Nós vamos agora de Itumbiara, Paranápolis, onde um homem foi morto a facadas na porta de uma distribuidora de bebidas. É isso mesmo, Elia Júnior. Boa tarde, é com você. Boa tarde, Adriana. Boa tarde a todos ligados no Jornal do Meio-dia. Isso aconteceu no bairro Jaiara, na porta da distribuidora de bebidas. Um homem sentado e de repente ele se levanta e tenta, né? Se levantou para desferir golpe de faca na vítima, que seria até o momento a vítima, mas tudo se reverteu. E nessa reversão aí, ó, quem se levantou para atacar acabou sendo morto. Olha, trata-se de William Silva, conhecido como jogador. Ele se levantou com a faca em mãos e aí teve ali uma luta corporal. E o que seria a vítima, conhecido como de menor ali na redondeza, o Alexander, acabou tomando a arma branca e desferindo um golpe na região do coração. E, infelizmente, veio a óbito ali no chão mesmo, na porta da distribuidora. O SAMU foi chamado, tentaram fazer ali a reanimação, mas acabou perdendo a vida. Ele, que se levantou para atacar aquele que com certeza tinha alguma diferença com ele ali. E a polícia civil com certeza vai trazer mais informações, investigar o caso. Após o homem ter sido esfaqueado, quem esfaqueou saiu andando ali pelas ruas e foi para casa. E a polícia, o tático, a polícia, o tático do 28º Batalhão de Polícia ali de Anápolis, acabou fazendo ali o patrulhamento e identificou, localizou o autor da agressão que levou a vítima desse homem em Anápolis. Um detalhe importante se lembrar, que o William, que se levantou para efetuar e acabou sendo assassinado, estava já com passagens pela polícia, estava solto, estava com uma varada de soltura desde o mês de agosto. Infelizmente, é a violência que a gente se depara no dia a dia. Volto com vocês no estúdio. Ok, Elias, muito obrigada pela sua participação.